você vai botar 320 e o fio 29 também cobre, eu passo 5, vou encaixar aqui pra você ver a primeira tá aqui pertinho pra você ver, tá aqui ó, passo 5, boa diga galera, passo 5 direto se eu contar 5, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, é que é aqui ó, eu posso encaixar assim também aqui ó mas eu prefiro virar um pouco aqui pra puxar o fio mais pra mim, é costume, entendeu galera, é costume que achei melhor quando tava prendendo, aqui ó, o fio vai sair pra frente, ele vai dobrar aqui ó, ele dobra aqui ó ele cai aqui uma camada, essa camada ele cai aqui ó, e na frente da bobina, vai cair nessa frente da bobina o aparelho, voltamos aqui, vou voltar aqui pra mim, essas duas bobinas são as mesmas galera, é porque passo 5, elas são entrelaçadas em cima daqui ó, estão vendo aqui, passo 5, cai pra aqui e pra cá não se esqueça, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações do canal do rebobinador, beleza? vou apertando, apertando aqui, vai pegar aqui ó, passo 5, 1, 2, 3, 4, 5, aqui ó, se quiser colocar assim, eu coloco aqui ó né, se quiser colocar, sem mexer o bobin, vai pegar aqui ó, aqui, deixa a minha atenção agora vem, primeira, segunda bobina, agora, as duas entraram assim, essa vai entrar retinha assim ó ela é um jeito de passo 5, é, bobinas entrelaçadas, passo 5, não esqueçam, passo 5 1, 2, 3, 4, 5, aqui ó, até aqui em cima, vou virar aqui pra dar um apoio, 1, 2, 3, 4, 5 o ventilador, um rebobinamento deste parede, tá custando em média R$ 40,00 R$ 40,00 a R$ 50,00 vou virar pro mesmo tanto, tá, e vou, ele vai pra ir aqui ó, ela não vai fazer assim, vira ainda, vai ser assim ó, eu vou puxar aqui ó, e ela vai cair aqui ó, tá vendo? passo 4, passo 5, detalhadamente, bem detalhado aqui pra vocês, ver onde está o fio passo 5 aqui ó, vai cair aqui ó, não esqueçam que é passo 5 galera, não se esqueçam de se inscrever no canal, vou deixar uma playlistzinha aí, de cada um motor rebobinado vamos entrar agora a parte por a última bobina aqui agora, você vai pegar aqui sempre direitinho, encheitar ela, essa aqui já vai entrar assim ó, essa aqui ela não entrou assim, essa já vai entrar assim ó, cruzando, tá, cruzando, tá, cruzando, as 2 vou botar aqui e botamos aqui agora, vou vir aqui pra dar um apoio, passo 5 ó, vai cair aqui e vou botar a cara, vir aqui, aqui a cara eu vou botar pro mesmo canto aqui ó, a última galera, entra assim ó, se eu colocasse assim ó, ia dar errado, tá, né, ó, assim dá errado, deixa ver se vocês estão vendo direitinho, assim dá errado, tem que virar ela aqui pra cá esse é o segredo esse é o segredo passo 5, não esquecendo passo 5, não esquecendo passo 5, não esquecendo ele vai entrar aqui ó na frente da outra bobinha vou botar aqui e vamos agora já vai dobrar ó já vai dobrar ó tá vendo vai dobrar ó vai dobrar aqui ó a segunda bobinha ela vai dobrar vai colocar aqui, como se eu tiver a prender, você vai colocar devagarzinho passo 6 galera passo 6, 5, 6 vou botar aqui ó 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 como é simples deixa teu comentário aí teu like vou botar aqui assim ó tá vendo que eu não tenho muito jeito de botar assim aí eu pego aqui, dou uma virada e puxo aqui pro meu pra cima de mim ó então ela sai colocando melhor do que se eu fosse colocar ali pra frente aí eu vou botar pro mesmo ajeito ela aqui ó pega aqui a calha vou botar aqui ó vou botar aqui ó vou botar aqui ó hoje aqui galera tá chovendo muito ajeito vou annotar aqui um pouquinho lembrando que a partida é passo 6 galera pronto Pronto, colocamos aqui, a outra já não vira, que é a terceira, ela vai entrar reta, vamos fazer isso, agora vamos colocar a traga aqui, vou virar aqui para dar um apoio, passo 6, vai cair aqui, não se esqueça galera, se inscrever no canal, vem muita coisa boa também aí galera, vou colocar aqui, vou mostrar para vocês aqui, voltei para cá, do inicio, e ele vai entrar assim, ele vai entrar assim, para frente, esse é o sentido, passo 6, contagem de novo, 29, você vai botar, 250, mais 320, 250 no trabalho, 320 na partida, passo 5, 6, e no final galera, aqui ó, vou entrar aqui ó, essa aqui é a última aqui ó, Pronto, já coloquei, Aqui está, você vai ajeitar, o acabamento galera, é muito importante, o acabamento porque, seu motor também não vai ficar aquele motor feio, não fica o motor bem acabado, feito o original, o cliente quando pegar no seu motor, aí você sempre ajeita ó, E aqui ó, vai fechar os dois do meio, da partida com o trabalho, que vai ser, o fechamento, um vai ser o capacitor, e um vai ser o linha, se girar ao contrário, é só trocar de lugar, vou fechar aqui para vocês verem, pegar um aqui que já está amarrado, Amarração bem feita, você vai fechar esses dois do meio, trabalho com partida, E vai ser, então a cor aqui marrom, vou botar aqui uma cor marrom, O verde, o azul, vou botar aqui uma, uma partida, vou botar uma aqui, que vem aqui do trabalho, que esse é o lado que vai girar, certo, e vou botar outro aqui para o capacitor, da mesma cor do azul, tá vendo galera, e aqui vai ser o seguinte, aqui vai ser dois capacitor, aqui, e aqui vamos ver que seja o limite, aí, esse com esse, vai ficar dois capacitor aqui, e aí você bota esse com esse, esse azul com esse azul, esse azul com esse marrom, se ele girar ao contrário, você tira esse do azul e bota com esse outro azul, que ele vai girar para os dois lados, tanto para a direita, ou então, tanto para a esquerda, beleza, vamos dizer que esse aqui girou para a esquerda, se você quer para a direita, você tira esse azul e bota com esse azul aqui, só isso galera, beleza, vou aqui só dar aqui para vocês verem, só dar aqui para vocês verem, só dar aqui para vocês verem, só uma bolinha, para que ele fizesse a bolinha, só dar para a outra, só dar aqui para que ele fizesse a bolinha, só dar aqui para a outra, só dar aqui para a esquerda, só dar aqui para ela, só dar aqui para frio grosso. Pronto, e agora eu vou só dar mais outra aqui. Dá pra dar. Soldado. E agora eu vou colocar espaguete. Vou colocar aqui. A própria daqui é só amarrar. Marquei aqui. Vai ficar desse jeitinho aqui. E é só entregar o cliente. Valeu. Dei um verniz. Mais uma dica aqui do rebobinador. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar os sininhos. Valeu.